Romero Juca, presidente do MDB e líder do governo no Senado, se tornou réu na Lava Jato com base na delação da Odebrecht. A decisão é da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Segundo a denúncia, o senador pediu a Odebrecht 150 mil reais em doação para o filho, candidato a vice-governador de Roraima, Rodrigo Juca, na eleição de 2014. Em delação, o ex-diretor de Relações Institucionais da Empreiteira, Cláudio Melo Filho, disse que o pagamento foi feito por meio de doação ao diretório do MDB no Estado. Em troca, Romero Juca teria atuado para favorecer a empresa na tramitação de medidas provisórias no Congresso Nacional. Ao votar, o relator do caso no Supremo, o ministro Marco Aurélio, disse que não há dúvidas da atuação de Juca pela aprovação das medidas provisórias em favor da Odebrecht. Agora, o líder do governo Temer no Senado vai responder pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. A defesa do senador negou as acusações. O advogado do MDBista Antônio Carlos de Almeida Castro disse que os delatores claramente criminalizaram a política nesse caso e sustentou que Juca era presidente do MDB de Roraima e pediu doação para várias empresas, não só para Odebrecht. A ação penal contra Romero Juca é a primeira com base na delação dos executivos da empreiteira. No STF, o presidente do MDB é alvo de, pelo menos, outros 12 inquéritos. Hoje, a segunda turma do Supremo iria analisar uma outra denúncia contra Romero Juca no âmbito da Operação Zelotes, mas a decisão foi adiada para o dia 27 deste mês. Neste processo, o senador é acusado de receber, entre 2010 e 2014, cerca de R$ 1,3 milhão em propina da Gerdau para, em troca, atuar em prol de interesses do grupo no Congresso. O parlamentar também nega. Depois de virar réu no Supremo, Romero Juca disse que está tranquilo e afirma que seguirá na liderança do governo Temer no Senado e que vai provar sua inocência.